Olá galerinha do YouTube! Hoje vamos contar a história do Caipora. Vocês sabem quem é Caipora? Caipora é um ser da mata que parece com o Curupira. Então vamos lá? Antes de tudo, se inscreve, deixe seu like e ative o sino. Então vamos lá. A história do Caipora. O Caipora é o protetor dos animais de pele, couro ou chifre, como os porcos, tamanduais, cobras, tatuas, etc. Sua missão é assustar os caçadores que matam esses animais de forma cruel e predatória. Ele prega peças nos caçadores que chegam às matas mal intencionados, querendo matar os animais. Assim o Caipora solta oivos e gritos, assustando esses homens que invadem a mata. Outra forma de pregar peças é espantando os caçadores para longe. Ou ressuscitando os que foram mortos. Ele fica curioso e lança seu barulho, persegue os caçadores, bate nos cães de caça, até que eles fujam da floresta deixando as armas por lá. O Caipora é representado de várias formas. Suas características foram relatadas de diversas maneiras. Uns dizem que o Caipora é mulher, é uma índia, e outros dizem que é um homem baixo, que vive montado em um porco do mato. A principal característica do Caipora são, ele é muito pequeno, tem o cabelo vermelho, orelha pontuda e dente esverdeado. O Caipora, o que ele faz para pessoas poderem caçar? Alguns caçadores levam esse presente para o Caipora em troca de uma boa caça, que seria comida, bebida. Porém, essa caça só deve acontecer se não matratarem um animal, e nem matar uma fêmea que espera um filhote. E mesmo assim, esses presentinhos não são suficientes, pois o Caipora é conhecido por ser muito traiçoeiro. Durante os feriados e os dias santos, o Caipora fica ainda com mais força, de maneira mais intensa. Então, gente, se vocês forem fazer mal para os animaizinhos, tomem cuidado que o Caipora pode estar lá, e não gostar do que você está fazendo. E assim, castigar vocês, tudo bem? Então, se você gostou da nossa historinha, se inscreve, deixe seu like, ative o sino, e tchau, tchau, até a próxima! Eeeeeee!